Serra é saúde, Serra é preparo, Juntos pro Brasil crescer Serra é compromisso, Serra é coragem, Trabalhando por você Serra é respeito, Serra é igualdade, Construindo com você Serra é bicha limpa, É credibilidade, Já provou o que sabe fazer Bolsa, família, educação, Medicamentos, dedicação O Brasil quer ter progresso, Com Serra o povo pode ir mais A onda agora é votar certo, Serra é o presidente que faz Serra foi ministro, Serra foi prefeito, Foi também governador Serra é juventude, É o bem da sociedade, Mobiliza o eleitor O Brasil quer ver progresso, Com Serra o povo pode ir mais A onda agora é votar certo, Serra é o presidente que faz Serra é o Brasil melhor, Melhor